Música Pela janela da TV O dia vai nascer Para acordar os corações Que ilumina você Cada nova atração Faz o mundo mais real Na mensagem de amor e paz Nosso sonho é sempre igual Somos o SBT Você tem sempre um lugar A casa sua pode entrar Somos o SBT Fazemos sua TV Na nossa frente só você Boas festas!